Aqui ó, são 13 horas e 42 minutos, ó, ó o barbado como tá chovendo, ó, que não vê nem a terra, ó, virou ferra e nuvem, tudo a mesma coisa, ó que coisa linda, ó, a terra fica ali, ó, deveria serra, ó, mas não, não... A nuvem já cobriu, a água, olha o dunga aqui ó, vou mostrar o dunga lá, olha a dona Laíde ali, ó, a gente já teve a dona Laíde, ó, ovo, ó, tô esperando a chuva passar pra ir, porque senão escorrega demais ali na, na, no brejo. Olha a minha escritória ali, ó, o negocinho verde ali é a minha escritória, ó. Olha aqui, meu amor, olha aí, ó, bonitinho com óculos, olha aí de óculos, hein, fala aí. Tá ligado pra ser um doidinho? Pode ligar, hein, tchau.